Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar então sobre adverbs of frequency. Adverbs of frequency. E o que é um adverb? Um adverb é um advérbio. Um advérbio é uma palavrinha que a gente usa para modificar o verbo. E um adverb of frequency? É um advérbio de frequência. Então os adverbos of frequency são palavrinhas que expressam com que frequência eu faço determinada ação. Normalmente os adverbos of frequency são utilizados no simple present, porque o simple present fala de um habit, de uma routine ou de um fact, de um hábito, de uma rotina ou de um fato. E então os adverbos of frequency, que são os adverbos de frequência, vão me informar com que frequência eu pratico determinadas ações. Ok? Então o primeiro adverb of frequency que a gente tem em inglês, que é um dos mais usados, é o always. Always. Que quer dizer sempre. Então eu costumo dizer que com o always nós temos 100% de frequência. Ok? Nós temos também o often. Often. O often, que quer dizer frequentemente. Normalmente eu caracterizo ele como 85% de frequência positiva. Certo? Nós temos também o usually. Usually. Ou o generally. Generally. Que querem dizer a mesma coisa. Eles querem dizer geralmente. E a frequência cai um pouquinho. Então eu costumo colocar 75% de frequência positiva. Temos também o sometimes. Sometimes. Que quer dizer às vezes. Então, sometimes. A frequência cai mais um pouquinho e a gente chega a 25%. Ok? Temos o hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Que é o nosso quase nunca. E para o quase nunca a frequência cai mais ainda. Então é 10%. Right? E o never. Never. O never que é o nosso nunca. O contrário de always. Então o never é 0% de frequência. É aquela coisa de nunca fazer alguma coisa. E quando a gente usa adverbs of frequency, tem sempre uma posição correta na frase para a gente usar os adverbs. Então, normalmente, nós usamos um adverb of frequency antes de todos os verbos. Então, o adverb of frequency vai sempre antes de todos os verbos. Mas ele vai sempre after, verb to be. Então ele vai sempre depois do verb to be. Vamos ver um exemplo para ilustrar bem isso que eu estou dizendo? Então, eu tenho assim. I always study English with Daphne. I always study English with Daphne. Eu sempre estudo inglês com a Daphne. Aqui nós temos o verbo estudo. Eu estudo. Então, o always está antes do verbo study. Porque ele sempre vai, todos eles, todos os adverbos of frequency sempre vão antes dos verbos. Mas, eu tenho um outro exemplo assim. I am always at work at this time. Então, eu estou sempre no trabalho neste horário. O que aconteceu aqui? Como eu tenho o verbo to be, o adverb of frequency, always, está depois do verbo to be. Então, eu tenho I am, que é o verbo to be, am. E o always, depois. Porque o verbo to be é sempre uma exceção. Ok? Vocês entenderam? Então, quem gostou do nosso vídeo de hoje, dá um curtir aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber avisos de novos vídeos. E você pode também interagir comigo através da sessão comentários no canal Inglês Grátis com Daphne no YouTube. E além do YouTube, você pode interagir comigo através da nossa página oficial no Facebook. Que é Inglês Grátis com Daphne. Tudo junto, tudo minúsculo. Ok? Bye, guys. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.